Música Prontinho? Piso Uhum Pode ser lá Uma bacia A ver que tem Música Música Chegou no ponto certo, né mãe? Sim Você consegue modelar o cimento Música Aí aqui, ó Vocês tem que colocar Vai intercalando aqui, ó Filma aqui mais pertinho Para o pessoal entender Que a irmã vai fazer uma bolinha Assim Desse jeitinho Aí elas tem que grudar uma na outra Não pode colocar longe Música Música Aí minha mãe pegou um outro potinho Menorzinho E agora ela vai fazer um outro design de vaso Música Música Bom, gente Olha só Passou 24 horas Aí a minha mãe molhou Tá? Com bastante água Mas ele tava virado ainda E aí ela esperou mais 24 horas Ou seja, no total de 48 horas E aí a gente acabou de virar E aí a gente tirou, tá? Só que a câmera tava descarregada E eu não consegui gravar E minha mãe não tem paciência pra esperar O pote tava aqui, né? Mas foi muito fácil A gente só desencaixou Virou com bastante cuidado E aí agora minha mãe vai começar A fazer a parte daqui de dentro Aí minha mãe tá preparando mais um pouquinho aqui Pra poder revestir por dentro Aí a massa é mais seca, né mãe? É Um pouquinho mais densa Música 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 Agora eu vou mostrar pra vocês O que minha mãe já fez Aqui ó Na área da piscina Ela que fez Essas três mesas de cimento Gente, olha só Com pneu Cano E pneu aqui também Ela fez a sua própria mesinha Olha só que lindo Aí dá pra vocês colocar Piso, né? Aqueles pisos quebrados Aqui desenhados E se também não quiser Só pintar também Ou pode deixar rústico assim Esse aqui é o vaso De florzinha que minha mãe fez Que é igual o meu Que ela fez pra mim Olha só que lindo Aí essas florzinhas Suportam, né? O calor Aqui é o outro vaso Que minha mãe fez Olha só que lindo Esses detalhes E esse aqui é o outro vaso Que minha mãe fez De taça Lindo Ai, olha só Ficou desse jeito Esse aqui eu pintei de rosa E coloquei Uma florzinha branca Que minha mãe me deu Né? Ela vai crescer ainda Ó Essa aqui também foi Minha mãe que me deu E essa aqui também Foi ela que me deu Eu trouxe tudo lá De Santa Cruz Da Conceição E esse aqui que a gente fez Eu pintei de laranja E tem umas florzinhas secas Mas olha só Tem umas que vai sair ainda Umas flor bem bonitinhas A rosa Então ficou assim Música 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 Música